Oi, oi gente! Hoje eu vim aqui para esclarecer uma dúvida geral. Afinal, pré-treino é realmente necessário? A gente tem percebido aí na prática que tem crescido muito o número de pessoas que estão praticando exercícios físicos. E com isso, também o aumento na preocupação com a alimentação, tanto buscando a saúde como o desempenho. Só que o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não têm a paciência de esperar para ver os resultados acontecerem. E acabam buscando aí ou optando por outros caminhos para chegar ali no resultado desejado. Tá, mas hoje eu não estou aqui para falar sobre isso, e sim sobre pré-treino. Vai depender do seu objetivo para saber se existe ou não essa necessidade do pré-treino. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está buscando desempenho, ou seja, você quer ali pegar mais peso, quer melhorar o seu tempo, então sim, é importante essa alimentação pré-treino. E se você também está buscando ali hipertrofia, está buscando ganho de massa, né? Também é interessante, sim, essa alimentação pré-treino. Agora, se você pratica exercício físico visando ali a saúde, uma melhor qualidade de vida, ou até mesmo o emagrecimento, também é bacana a alimentação pré-treino. Mas o que que acontece? A maioria das pessoas, elas querem inserir uma alimentação a mais como pré-treino, né? Então, pensam assim, ah, eu preciso comer porque eu vou treinar. E não é bem assim. Então, por exemplo, gente, se você treina no período da manhã, às vezes o seu café da manhã já é considerada ali a sua alimentação pré-treino. Se você costuma treinar à tardezinha, né? Provavelmente o seu almoço já é o seu pré-treino. Se você costuma treinar no início da noite, à noitinha, provavelmente o seu lanche da tarde também já é considerado o seu pré-treino. Então, não existe a necessidade de você inserir uma refeição a mais no seu cotidiano, na sua rotina, no seu dia a dia, como pré-treino. O que acontece é que a gente precisa ajustar essa alimentação aí junto com os treinos. É só uma questão de ajuste. E quem vai fazer isso pra você? O profissional nutricionista é que vai fazer esse ajuste, essa periodização aí da alimentação junto com seus horários aí de treinos. Por isso que é tão importante o papel do profissional junto com vocês, de acordo com o objetivo de cada um, certo? Então, é isso, galera, que eu queria passar aí pra vocês hoje. E, daquele mesmo jeito que eu peço, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com os amigos, compartilhe com os familiares e me ajude a levar conhecimento gratuito e de qualidade pro número máximo aí de pessoas possíveis.